Boa tarde, sim gente, eu literalmente, eu seco as minhas meias no aquecedor, no aquecedor não funciona porque na Alemanha eles sempre desligam o aquecedor no horário do verão, por isso, tipo, eu simplesmente encosto elas ali e eles secam sozinhas, as mesmas fotos também, eu posso levar elas para ficarem baixo, lá no porrão, eu posso, mas eu me sinto de preguiça, o porrão fica mó longe, fica 30 segundos, hein, para descer, 30 segundos para descer, 30 segundos para subir, né, e ainda estender, quantos minutos da minha vida que eu vou perder, hein, e aí cadê os coaches para darem a lição de quão importante é cada minuto da tua vida, hein, oi, tudo bom, meu nome é Sofá, Samita, como tu quiser chamar, eu sou embaixadora de Portugal e da União Europeia, bling, 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 eu faço react e também eu faço vlogs de viagem, assim, conta a minha vida na Europa, se quiseres acompanhar, vem ver o meu canal, se chama Sufaya, entendeste? Lá, ó, o gato não está virado, gente, mas olha só, olha para a gente o vídeo, eu, hein, mal de educação, hein, gato, segue-me nas minhas redes sociais ditas, que lá eu posto coisitas, estou agora a viajar no momento, queres, assim, devia dar uma olhada no meu Instagramzinho, vai lá, né, perdo você, ué, e tem react toda quarta, sexta e domingo, entenderam? E hoje eu vou ver o vídeo chamado Porquê que a América do Sul é o continente mais pacífico? Eu quero ver, gato, fala pra mim, vamos lá, esse é o vídeo que a gente vai ver. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é o que mais estamos vendo por aí, inclusive aqui no canal. Mesmo não acontecendo uma terceira guerra mundial desde 1945, por enquanto, não quer dizer que o mundo entrou numa era de paz. Nunca foi, gente, nunca foi, nunca foi. O mundo sempre teve um problema. A gente só não deu atenção para esses problemas. Todo lugar sempre teve guerra. Todo lado. Só que, interessantemente, mesmo contrariando tudo, quase nenhuma guerra aconteceu aqui na América do Sul. Ah, mãe. Na verdade, podemos até talvez dizer que a América do Sul é o continente mais pacífico do mundo. Ai. Mas peraí, como assim? Bora descobrir. Plano Peloto, eu gosto muito desses vídeos deles, gente, muito bom. Tantos problemas e conflitos que tem aqui no continente, até mesmo dentro do Brasil, parece estranho afirmar isso. Mas primeiro, precisamos definir o que queremos dizer quando falamos guerra. Eu quero falar. A definição que vamos usar neste vídeo aqui não é qualquer conflito armado que tem por aí, que tem vários. E sim conflitos armados entre dois ou mais países do mesmo continente. Ou seja, não vamos contar conflitos internos como guerras civis, reuniões, clima organizado, briga aqui, briga ali, etc. Ok, 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 ok. Também, para ver o continente mais pacífico, vamos focar nas guerras que aconteceram entre países do mesmo continente. Para ver qual que é o continente que mais tem guerra entre si. A Ucrânia contra a Rússia, Coreia do Norte contra o Sul. Se bem que a Rússia não fica totalmente na Europa, tipo, né? Por isso assim, eu dou assim meio pontinho para ele. 0,5 de um ponto. Sobre a Coreia e a Coreia do Sul, eles sempre tiveram problemas. Mas tipo, agora eles estão a ter umas guerras, assim. Não é guerra a guerra, eles só têm conflitos. Eu não diria que seria guerra, assim. É, isso é verdade. 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 São tudo exemplos de um país guerreando com os seus vizinhos. Mas quando foi a última vez que aconteceu aqui no Brasil? Quando? Bem, a última guerra, guerra de verdade, que o Brasil participou contra qualquer outro país do mundo, foi lá em 1945, a Segunda Guerra Mundial. Sério? Foi a Primeira Guerra Mundial. E aí, antes que foi a última guerra aqui dentro do continente, foi lá em 1899, a Guerra do Acre. Mentira. E antes disso, foi a Guerra do Paraguai em 1864. Mentira. Sim, teve vários conflitos bem sérios, com muitas mortes aqui dentro do Brasil. Mas de novo, não estamos contando esse, eles merecem seu próprio vídeo. Hoje, mais ou menos, 100 soldados que participaram da Segunda Guerra Mundial ainda estão vivos aqui no Brasil. Mas tirando eles, nenhum brasileiro sabe o que é estar em uma guerra de verdade. Sim, o Brasil participa de algumas operações militares por aí. Por exemplo, as Forças de Manutenção da Paz da ONU. Opa! Também o Brasil fez parte da Força Interamericana de Paz, que atuou lá na Guerra Civil da República Dominicana. Mas, ainda assim, nenhum desses exemplos é o Brasil declarando guerra com outro país. Esse também é o caso de muitos países da América do Sul. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, só teve duas outras guerras aqui no continente, que é provável que você nem tenha ouvido falar. A Guerra do Paquixá, em 1981, e a Guerra de Cenepa, de 1995. As duas foram entre o Peru e o Equador, sobre uma disputa de território. Talvez até dá pra gente acreditar que essas duas guerras, na verdade, deveriam ser consideradas como uma. Porque foram batalhas entre os mesmos países, sobre o mesmo problema. E a segunda foi até um conflito bem pequeno, com somente 33 mortos. Mas é isso aí. A única, ou as únicas, guerras entre dois ou mais países aqui no continente, nos últimos 80 anos. Muito diferente do resto do mundo. Na Ásia, teve 32 guerras locais, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Calma, deixa eu dar uma lida. Beleza, deixa eu ver. Assim, exato. Esta aqui foi, foi realmente quando teve a Guerra das Coreias. Mas hoje em dia não tem, é só mais conflito. Esta aqui foi, nossa, eu vi um documentário sobre a Guerra do Vietnã, gente. Passada. Esta aqui eu não conheço, o que é a Guerra dos Seis Dias? Alguém conhece? Também não conheço. Opa, opa lá, né? Conheço. Te dá uma olhada, gente. Oh, esta também é uma, é foda esta aqui, gente. Ah, não, pera, não foi a guerra, não foi a guerra. É um conflito interno. Outro país miamar. É, gato. É, gato. E também várias outras foram no sudoeste da Ásia. É, sudoeste. Com a nossa guerra do Vietnã. É, gato. Talvez também dê para argumentar que os conflitos de Israel com a Palestina podem ser contados... Oh, eu gosto como ela assinala. Mas mesmo assim, continua sendo mais de 24 guerras. É, muito. Na África teve 19 guerras. Infelizmente, teve muitos mais conflitos. Calma, eu, 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 eu vou ver. Guerra das Areias. Guerra de Opsi. Independência, Líbia. Conflito entre... Guerra de Fronteira. Guerra Fecha. Conflito. Este aqui, por exemplo, tem muita gente que vem para a Alemanha, que é da Somália, por causa deste conflito aqui que teve. E ainda estão a ter conflitos lá dentro do país. Ih, cadê aquele conflito entre... Ah, Uganda. Exato. Não, não é. Não é Uganda e Burundi. Teve um conflito entre Uganda e Burundi, gente. Ué, não meteu aqui? Será que é este? Não sei. Armados e violentes no continente. Até genocídio. Mas grande parte desses conflitos eram internos. Genocídio em Uganda. Que merecem o seu próprio vídeo. Ah, sério? Você ainda não fez? Não, mas era, foi Uganda e Burundi, que foram os dois países. Veja no canal e ativa a notificação para ficar por dentro do que acontece e como funciona não só o Brasil, como também o mundo. Voltando lá para a Europa, nesse período desde a Segunda Guerra Mundial, teve dez guerras, contando com a atual Guerra da Música. Deixa eu ver. Guerra Fria. Eu vou dizer que estou aqui. Conheço. Veram tudo com a Chifre. Opa lá. Quero outro cabelo. Esta aqui não conheço. Esta aqui não conheço direito. Esta aqui mais ou menos já ouvi falar. Esta aqui, ufa. Esta conheço. Esta também. Já ouvi falar. Esta eu porque, para quem não sabe, meus pais são da Ucrânia, né? E aí eu sempre, desde há vários anos eu venho ouvindo sobre esse conflito. Por isso, para mim, quando os meus pais falaram sobre isso, eu fiquei assim, uau. Mas, tipo, não fiquei assim tão em choque como o mundo ficou, porque isso é uma coisa que os ucranianos, tipo, já estão a passar desde sempre. Para quem passa... Para quem pergunta, minha família está na Ucrânia, que eu tenho família na Ucrânia, eu sou portuguesa, né? Com, como é que é? Genos ucranianos, vou falar assim. Mas a minha família passa bem. Eu falei esse dia com a minha avó. A minha mãe fala, ah, a gente mora na guerra, mas tem que morar. É, mas a gente tem mais o que fazer da vida, né? Fazer o que a gente... Tá, tá indo. Eles não estão, não estão, assim, num lugar bem, não estão num lugar, assim, tão pré-empregoso, mas estão a ter o seu cuidado e estão a tentar sobreviver neste, neste caos, neste mundo distópico, gente. Palhaçada. Mas é um conflito que sempre teve. E os meus pais sempre falaram, eu sempre venho a falar e agora, tipo, quando isso aconteceu de verdade, eu só fiquei, caralho, não sabia que eles fizeram isso. Mas aí não ficou assim tão passada com o mundo. O mundo ficou como se fosse uma coisa nova para eles, entendeu? Mas conflito disto, isso sempre é isso. Não é foda, é muito foda, gente. Você é a Ucrânia, a pesar que para os russos não é guerra, né? Mas enfim, talvez alguns não vão considerar a Guerra Fria como uma guerra, porque não teve conflito armado. Calma, ele fala dos russos como se fossem todos, né, gente? A gente não se pode definir dos russos como se fossem russos. Tanto porque tem muitos russos que não suportam nem apoiam esse tipo de coisa que está acontecendo com a Ucrânia. O presidente tem que ter cuidado quando a gente fala dos russos, para não generalizar. Coitado, gente. Tem gente que nem quer se envolver nisso e sente-se ofendido, né? Amado direto entre os membros da OTAN e o parque de Varsóvia. Talvez alguns também não queiram considerar a Iugoslávia, que foi uma guerra civil, mas que gerou vários outros países hoje em dia. América do Sul. Subindo o Equador, indo para a América do Norte, eles também tiveram um grande número de guerras. No total foram oito guerras, se você contar a Guerra Fria. A Bahia do Esporte. A Guerra do Futebol? Mentira, gente, os americanos são mesmo americanas. Principalmente as tensões que teve entre os Estados Unidos e Cuba. Apesar que a maioria dessas guerras foram pequenas. Eu não sei se foi nos Estados Unidos. Não parece. Opa! 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 Eu amo, gente. Esses gentes precisam sempre por aparelhos nos meus comentários. Os especialistas que acham que sabem tudo. Eu amo. Eu amo. Eu acho muito interessante ver esses comentários desse povo. Opa! 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 Seria equivalente a 24 guerras do Acre e Rondônia. Então, uma outra maneira de olhar para isso. É calculando a quantidade de guerras por 100 milhões de habitantes. Por exemplo, a Ásia... Gente, é incrível como o povo calcula guerras. Calculas! Eu acho isso muito louco de calcular. Mas eu sei, é para ter uma ideia de como seria, mas eu acho muito louco. A matemática está presente até nesses tipos de coisas. Para comparar. Que palhaçada, né? Mais guerras. 31 desde a Segunda Guerra Mundial. Também é um continente com mais pessoas. 4 bilhões. Não é, gente? Muita gente. É, dá. Então, calculando o número de guerras... Eu gosto como ele personaliza todos os bichos individuais. Até tem um bichão que a gente não sabe o que é. Tem um estreia terrestre, né? É que é... Jebano! Isto aqui é japonês. Gostei. Isto aqui... Isto aqui é... Eu acho que isto aqui é chinês. Mas, na verdade, parece... Eu acho que... Não, isto é um kimono. Mas, com guarda-chuva de... Ah, é difícil de falar na cidade. Olha, o Naruto aqui. Ah, isto aqui... Isto aqui eu acho que é... Isto aqui é chinês. Isto aqui é chinês. Cadê mais? Vê se a gente encontra... Os hanboks. Os coreanos. Isto aqui é um samurai. Tá, galera. Cadê os hanboks da gata? Não tem, né? Enfim, tem outras... Outras aqui reconheço também. Não vou falar o nome porque eu não sei o nome disto aqui. Mas, são lá das Arabas Sauditas daqui. Interessante, interessante. Ok, eu nunca sei. Aqui tem os países. Ah, será? Olha só, eu acho que não é. Ah, não. Esquece a pessoa que era um espelhamento. Mas, não. Esquece. Quando fica na gata, não funcionou. Vemos que lá tem 0.6 guerras por 100 milhões de pessoas. A Europa com 10 guerras é 1.3 guerras por 100 milhões de pessoas. Interessantemente, na África e América do Norte, também fica... Eu acho muito errado calcular isto aí. E a Oceania, como tem poucas pessoas lá, somente torna de 4 mil. 40 milhões de pessoas. Mesmo só tendo uma guerra, eles ficam com um pouco mais de 2 guerras por 100 milhões de habitantes. Mas, o que é que esse cálculo vai fazer agora? Não faz sentido esse cálculo. Como temos mais de 400 milhões de habitantes aqui, mesmo se você contar as duas guerras como separadas, fica somente 0.4 guerras por 100 milhões de pessoas. E se você contar as duas guerras como separadas, fica 0.2. Então, com essas definições, parece que a América Latina é o continente com menos guerras do mundo. O que aconteceria se a América Latina fosse mais parecida com outros continentes? Dá pra comparar. Um cálculo um tanto quanto duvidoso, né, gente? Se a gente pegasse a frequência de guerras na Europa a cada 100 milhões de habitantes e aplicasse aqui na América do Sul, nós teríamos... Gente, ele sabe, ele está só a falar sobre números, mas ele não considera, não considera, tipo, o tamanho de países, a densidade da população. Não, ele considera isso aí mais ou menos, mas não assim tão detalhado. Ele dá uma conta... Ai, por causa de 100 milhões de habitantes. 100 mil habitantes, né? É uma coisa assim, né? Tem muitos aspectos que ele não toma a encuteração, tipo a cultura e não sei o quê. Se é país primeiro ou segundo mundo. Ai, gente, eu entendo o seu ponto. Realmente, eu realmente, eu também concordo com a América do Sul, é o continente mais pacífico. Eu também concordo. Mesmo não preciso fazer essas contas para falar isso. Quase seis guerras durante esse mesmo período. Já, gente, eu já vejo os expertos, os fanfiqueiros, coach, historiadoras, profissionais que têm mestrado em comentar aqui, virem falar aqui. Gente, eu vejo. Ai, que palhaçada. Temos a mesma frequência da África e América do Norte, e assim por diante. Mas, nós não tivemos. E isso é estranho, porque, de acordo com alguns dados, deveria ter tido muito mais guerras por aqui. Deveria ter tido. Deveria ter tido. Não. Por onde? Pesquisas apontam que, em média, países do mundo inteiro que têm uma renda mediana, como a que aparece aqui no meio desse gráfico, e também países pelo mundo que têm uma democracia mais imperfeita, mais pagada. Agora sim, eu não estou a falar as coisas que eu quero. No meio desse outro gráfico aqui, eles participam de guerras mais vezes. Muitos países da América do Sul se encaixam nessa renda mediana, com um PIB per capita entre 4 a 8 dólares. E muitos também se encaixam nesse perfil de democracia mais imperfeita, não tão forte. Tem até alguns regimes por aqui, que são considerados híbridos. com uma pitada de democracia, com outra de ditadura, talvez. Fora isso, aqui na América do Sul, também tem muito problema de tráfico de drogas. Assim também como outros grandes produtores de drogas, é o Oriente Médio e o Sul da Ásia. Dois lugares... Mas tem mina vem da Ásia, eu não sabia. Ninguém falou isso. Ainda assim, o continente aqui é o que teve menos guerras. Por quê? Por quê? É porque aqui a gente gosta de paz e não gosta de brigar? Eu acho que não. Principalmente porque estamos entre os países com mais homicídios do mundo. Xiiiis! Alguns podem dizer que é porque somos amigos. Países que fazem negócios entre si são menos prováveis de entrar em guerra entre eles. Mas isso não é também nosso caso. Que mentiririnha! A gente não é muito amigo aqui, na verdade. Sim, tem o Mercosul, tem alguns acordos por aí. Mas mesmo assim... Olha ali, a gente posicionou a Argentina com o Brasil, gente. Tira, tira. A maioria dos países aqui na América do Sul, eles fazem mais negócios com outros países lá na Europa e nos Estados Unidos. Mais do que entre eles. Dá até para comparar olhando para esses gráficos aqui. A linha mais escura são os negócios feitos fora do continente e as linhas mais embaixo são os negócios... É porque é mais prático, é mais barato. Obviamente tem uma razão. Eles gostariam de fazer com o exterior, gostaria. Mas não fica muito barato, fica super caro. E aí preferem ficar entre, entenderam? Eu gosto dos argumentos que ele está a juntar, mas para mim não faz muito sentido também, né? Entre os países aqui. Quando eu vi isso, eu não me surpreendi muito. Infelizmente, muitos brasileiros nem se veem como latino-americanos. Que? Dá para a gente ver também como muitos brasileiros não gostam de viajar pela América Latina, preferem viajar para fora, para a Europa, para outros lugares. Muitos não querem aprender o espanhol, ou se tem aula obrigatória na escola, não presta atenção direito. Mesmo sendo a língua do vizinho que podia estar aprendendo para poder lá fazer negócio com ele aqui do lado. E também, mesmo sendo uma língua muito fácil de aprender. Na verdade, a língua mais fácil de aprender para quem fala português. Calma, deixa eu ver. É, deixa eu ver essa árvore, eu quero ver agora essa árvore, gente. Dá um segundo. Três anos, essa árvore. Na verdade, a língua mais fácil de aprender para quem fala português. O quarto idioma mais falado no mundo e o segundo mais falado no mundo. É verdade. Para os que não sabem, eu falo espanhol. Sim. Aunque aprendi a falar espanhol com minha melhor amiga Dani, Dani. Se estás mirando este vídeo, um beijo, amiguita. Aqui na América do Sul, infelizmente, não somos muitos amigos. Mas mesmo assim, a gente também não entra em guerra. Tem um livro chamado Sangue e Dívida, de Miguel Ángel Centeno. Vai, solta aí a tua biografia, Gatinho. ...de poucas guerras entre países aqui na América do Sul. E eu achei bem interessante. Se você já estava querendo sair por aí e se achando o morador do continente mais pacífico do mundo, aguenta aí que talvez você não vai gostar dos motivos. O livro, ele aponta duas causas principais. A primeira se chama Inércia da Paz. Guerra gera mais guerra e paz gera mais paz. Quando dois países entram em guerra, é mais provável que eles vão brigar no futuro depois de novo. No final da Primeira Guerra, é bem provável que um deles saiu mais perdendo que o outro. E isso causa sentimentos ruins na população. Fazendo com que, no futuro, talvez eles queiram revidar. Guerra também causa uma união nacional dentro do país. E acha um inimigo em comum. E quando um país participa mais de guerras, ele também se prepara mais pra outras futuras. Então, como ele é mais preparado, ele não vai se importar de talvez... Eu acho essa imagem muito pesada quando eu vejo, tipo... Porque eu mesmo moro na Alemanha e eu estudei na escola e já estudou essa coisa. E eu já fui a Berlim e vi, tipo, esses aspectos históricos. Não sei, pra mim é muito sensível a essa imagem, assim. Fazer caricaturas dessas bem sensíveis. Sério. Mas, quando não se tem uma guerra, acaba se tornando mais difícil de achar motivos pra justificar uma. As fronteiras que temos aqui, na América do Sul... Alguém quer brigar aí, olha o passando. Faz muito tempo. Tem pouquíssimas disputas. Só umas pequenas aqui e ali que ninguém sabe direito. A maioria do pessoal já tá acostumado com o que a gente tem aqui. Ninguém quer ir pra guerra contra o vizinho. Pra brigar por uma linha. Ou pegar um pedaço a mais. Também, ninguém quer ir brigar porque tem sentimentos ruins contra o outro país. Ou se sentem ameaçados. Talvez tenha uma rixa aqui e ali. Mas não é nada assim violento que justifica uma guerra. Então, a gente ficou meio que estagnado aqui. O que é bom. Porque, pelo menos, a gente não teve guerra. Ninguém aqui é muito amigo. Mas, pelo menos, também não somos inimigos. Agora, o segundo motivo da falta de guerra entre os países aqui da América do Sul, que provavelmente é o motivo mais forte, é por causa das instituições fracas dos países aqui da América do Sul. Tem dificuldades na administração do país. Tem muita corrupção, tem muito crime organizado, muita briga de... Ah, agora entendi bonequitos. O bonequitos que eles usam é o bonequitos da corrupção. Entendi, eu entendi a sua metáfora agora. Poder? Fitness. Eu pôo a fitness. Já, já, gente. Briga aqui, toma ali, briga aqui, briga lá. Existe até uma divisão entre governo e militares em muitos países. É, isso é muito... Tipo, isso eu nunca vi. Tipo, isso é bem bizarro. Sabe, por exemplo, como em outros países que vemos aí. Troca de governo, os militares servem qualquer governo que apareça lá. Sim, sim. Em Portugal foi assim. Teve a ditadura, né, dos Salazaris e os militares se revoltaram. E depois teve a democracia. Não, república, gente. Depois é que vem. Os militares vão pensar. Não tem, porque os militares estão juntos. Mas, em muitos países aqui na América do Sul, os militares têm sua própria agenda. Eles já até tomaram poder algumas vezes. Isso é muito louco. E muitos acreditam que eles deveriam tomar de novo. Basicamente, esses problemas fazem com que os países aqui não consigam controlar direito o que acontece nas fronteiras. Então, não sobra energia e recursos para a gente brigar com os países. Eu gostei. Eu gosto dessas falas. Tipo, são coisas que a gente, tipo, ao ver o vídeo. Tipo, se tem muita gente, por exemplo, eu escuto também muitos vídeos e eu não vou ver as coisas. É muito engraçado. Mesmo se a gente quisesse. Bem, pensando em todos os problemas que temos aqui, pelo menos podemos dizer que guerra contra o vizinho não é um deles. É, porque o Brasil está cheio de problemas em si e tem que ficar a resolver, né? Também, o Brasil nunca é um país de tretar. O povo brasileiro também é um povo assim muito de vários, assim, é. Entendeste? Enfim, gostaste do react é que a Chastro foi um react assim meio polêmico, né, gente? Foi, falei várias coisas assim, mas hoje é a minha opinião, né? Também não quero dizer que se eu vir assim, tu vais ver assim, né, gente? Cada um tem a sua opinião das coisas. Também, às vezes, quem é que sou eu para falar coisas do Brasil sendo europeia, né, gente? Eu só falo da minha visão, entenderam? Enfim, gostaste? Tu queres mais? Então, dá like e comente quais é que tu queres, quais é que tu queres mais que eu reaja. Esse canal é bem interessante, ele mostra assim vários pontos. Algumas coisas que eu falo, tipo, não entendo, mas tá bom. Se tu quiseres pôr mais conteúdo dentro do vídeo, tá bom, gato. Mas, enfim, se quiseres virar membro no canal, agradeço. Um beijo a todos os membros aqui do canal, já sabe, segue o meu canal Sufaya, onde eu posto lá vlogs de viagem. Falando em viagem, estou agora a viajar na Croácia. Se segue agora o quê? No meu Instagram. No meu Instagram, lá nas minhas redes sociais. Entendeste? Para dar uma olhada lá, para dar assim, o quê? O que é que tu vai fazer da vida? Entendeste? Para quem não sabe, tem reto da quarta, sexta. Qual é aquele dia também? Dominguito, entendeste? Fui. 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 Obrigado.